É o seguinte, eu quero saber de vocês, se tem alguém aqui que gosta de televisão ou se todos gostam. Eu gosto. É o seguinte, o que eu tenho para contar, eu não sei se é muito bom, que o parceiro não gostava da televisão, mas foi da lá de casa, o cabecinha quebrou e não tem mais conselho. Só que agora eu estou indo assistir na casa da vizinha. Só que enquanto eu vou saindo para a minha casa, bom dia fulano, vou dizer que não, eu dou bom dia, Brasil. Mas a minha esposa, Ana Maria, é brava, ela é muito brava mesmo, de vez em quando eu estava... Mas menino, eu estou muito sujo, está indoizando, criatura, mas você pensa que vai para onde? Eu vou ali no sítio de Copa Amarela, levar o Joãozinho para a TV, Joãozinho é o meu menino. Para onde eu vou, eu levo ele, só não vou vender para o colégio, que é tarde, gostando tudinho. Ela pega e diz assim, eu estou sabendo, você vai jogar uma bolinha com o turma do Globo Esporte, é isso que eu nem me lembrava, o jornal já chegou, você não vai ler não, eu digo, eu vou, engabelo ela, eu pego o Joãozinho e vou embora. Quando eu chego lá, eu gosto de video show, só que ele arranjou uma tal amiga chamada Angélia, que é a tarde todo dia no videogame. Às vezes é que dava uma força e um desejo, nós pegávamos e fazíamos uma viagem. Mas eu não sou turista, disse que o Otá estava dando seu palácio com pimenta enquanto ele se intestia. Mas isso era uma vez, hoje eu acho tudo da cor do pecado. Só que aí, como ela é a minha sear moça, eu não vou discutir até porque, ela quer porque, quer achar que é minha alma gêmea. E o pior que é verdade, quando ela chega lá, eu fico juntinho dela assistindo sessão da tarde. Só que aí, o Globo Notícias informa que eu tenho que fazer uma ação, que eu tenho que aguentar ela, o Joãozinho não é brincadeira. E seis horas é batido no relógio, lá para a minha alma gêmea, chega lá os gritos. Ela pensa que essa é a moça mandando no pai dela, ela pensa que é um profeta. Mas é o meu desejo proibido, eu não posso discutir, até porque ela está com o negócio de fazer o negócio da China, e se eu não tiver cuidado, ela faz lá de casa cama de galo. Eu digo amor, vamos parar com essa arrumação. Rapaz, ela joga copos de lagarto em quem tiver na frente, é um pé na jaca. Mas é o meu certo pecado, e além do mais, que ela está querendo levar lá para casa, três irmãs, eu digo amor, não faça isso, que os tempos são modernos. Aí eu pego, fico na minha, só que aí, ela vem e diz, rapaz, tu vai ou não vai para casa, deixa eu só assistir o jornal. Pois está bom, daqui a pouco eu vou me chamar. Só que no jornal dá a notícia, de que a televisão está saindo agora, uma nova, belíssima, muito boa, não sei se eu não me engano, mas é a minha favorita, até porque eu gosto de assistir nela. Como a criatura lá em casa tem duas caras, eu fico por lá mesmo. Só que ela chega comentando que vai viver a vida. Eu digo amor, lá em casa tem muita coisa para fazer. É, e você fica assistindo a televisão, desliga logo essa televisão. Para não discutir, eu vou desligar mais uma televisão, ligada de manhã até segunda, num dia, de manhã até a noite, num dia de segunda, quando eu vou olhar, ela está quente. Amor, deixa só três anos de friar que eu vou embora, pois daqui a pouco eu vou me chamar. Quando ela vem, tem que terminar o jornal da Globo. Ela terminou o jornal, o que é que tu tanto quer saber de jornal, criatura? Pelo amor de Deus. Eu não quero saber de nada, vou lhe dar a notícia que jornal nenhum sai. Eu fui que ainda besteira de perguntar qual era para quem. Antiguamente ela dizia que se eu não tivesse cuidado, ia para a cama com o jogo. Graças a Deus, meu Deus, ele entrou de férias 24 horas. Se eu não me engano, já viu o portal de Lodge, depois do Horizonte, mas já era vontade quando estava passando em Técine. Tu vai ou não vai para casa? Rapaz, quer saber do acordo? Eu vou ou não? Ou então você fica a opção da lesão, vou para o quarto. Aí o negócio muda. E ela fala que vai para o quarto, eu digo, rapaz, eu vou também. De jeito nenhum você está dizendo que ia ficar a sua televisão, mas o quarto é diferente. Aí depois você não vai, eu vou. Ó, você não vai que eu vou dormir. É que ela fala em dormir, eu digo, de jeito nenhum. Você está desde manhã me perturindo para dizer que vai dormir, e a gente vai para o quarto, você vira a corujão. Pensa que é de domingo a sábado, às vezes chega a ser um ruminho fantástico, chega a ser até maior. Quando eu vou olhar, que é sábado, já é altas horas. Aí tem que nós começar tudo de novo, é porque lá em casa nós deixamos de gostar da televisão. Imagina se nós não tivés gostar. Tchau, tchau.